Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso criminal que aconteceu em 1990. Ele só foi concluído em 2017, na verdade ele não teve ainda o seu ponto final. Falta ainda uma parte, mas grande parte do caso já está concluído. E eu considero esse caso muito assustador, porque envolve um palhaço assassino. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o vídeo de hoje. Casos que ainda são um mistério de desaparecimento. Convido você a se inscrever aqui no canal, todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Marlene Warren. Marlene Warren nasceu em 1950 em Michigan, a filha do meio de Shirley e Bill. Em 1990, ela morava com seu marido Michael, com quem estava casada desde 1972, e seu filho Joseph, de um casamento anterior, em uma mansão no bairro privado chamado Aero Club, em Palma Beach, na Flórida. Marlene era empresária e possuía cerca de 20 imóveis para locação, ao mesmo tempo que trabalhava como inspetora de navios cargueiros. Já o seu marido dirigia uma locadora de veículos. Ela foi descrita como uma mulher muito amigável e extrovertida. No dia 26 de maio de 1990, Marlene estava com seu filho de 22 anos em casa, e mais alguns amigos dele foram tomar café naquela manhã. Perto das 10h45, alguém bateu na porta. Ela não esperava visita, mas foi verificar quem poderia ser. Quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma coisa bem esquisita. Tinha um palhaço em frente à sua porta. Uma pessoa vestida dos pés à cabeça, com peruca, maquiagem, um nariz de palhaço e tudo mais. Então, ela não conseguia reconhecer quem era aquela pessoa. E, de início, ela achou estranho, mas o palhaço segurava em suas mãos flores, presentes. Então, ela pensou, bom, talvez alguém me mandou esse presente por algum motivo. Enfim, então o palhaço não disse nenhuma palavra e apenas entregou os presentes em suas mãos. Então, ela ficou super distraída olhando os presentes para ver se ela conseguia descobrir quem enviou aquele palhaço, também aqueles presentes. Até que o palhaço simplesmente sacou uma arma e deu um tiro em sua cabeça. Ao ouvir o som do disparo e ver que sua mãe estava ferida, Joseph e seus amigos viram que o palhaço caminhou calmamente de volta ao seu carro branco, estacionado, sem placa, na garagem antes de partir. Os garotos tentaram ir atrás do carro, mas não foi o suficiente e o assassino fugiu. Um dos vizinhos de Marlene, que passeava com seu cachorro, também ouviu o som do disparo. De início, ele até ficou na dúvida se foi um tiro mesmo, porque, com certeza, aquilo não era comum num bairro. Mas ele estava certo depois que viu um grupo de jovens gritando e pedindo ajuda, porque a Marlene levou um tiro. Ele voltou rapidamente para sua casa, pediu que sua esposa não saísse e ligou para a emergência. A ambulância chegou em poucos minutos e levaram Marlene para o hospital ainda viva, mas muito ferida. Infelizmente, os ferimentos foram fatais e ela faleceu no hospital cerca de dois dias depois. O veículo de fuga foi encontrado em estacionamento local cerca de quatro dias após o tiroteio. O marido de Marlene, Michael, foi interrogado e disse à polícia que estava a caminho de uma pista de corrida em Miami, na Flórida, no momento do incidente. Os investigadores praticamente não tinham evidências no caso e estavam com muitas dificuldades em encontrar pistas. O crime, com certeza, foi um choque para a família de Marlene, para seus pais. Ninguém conseguia imaginar quem fosse capaz de fazer isso com a Marlene, que era uma moça muito tranquila, que não tinha inimigos. Então, eles pensaram, bom, o que será que aconteceu? E a polícia, fazendo a sua série de investigações, descobriu que a mãe da Marlene, ela gostava muito de palhaços. Então, dentro da sua casa, tinha quadros, enfeites, tudo relacionado a palhaços. E a polícia prestou atenção nisso e pensou, bom, talvez foi alguém da família por algum motivo. E eles intensificaram as perguntas em cima da família para ver se encontravam alguma coisa. Mesmo que Michael tivesse um álibi, a polícia estava desconfiada de que, de alguma forma, ele tivesse alguma ligação com a morte de sua esposa. Os pais de Marlene revelaram pistas importantes para a polícia que Michael não contou. Marlene e Michael estavam enfrentando problemas no relacionamento. Ela suspeitava que seu marido pudesse ter um caso extraconjugal. Ela também contou a seus familiares que, se algo acontecesse com ela, Michael seria o único responsável por isso. A busca pelo assassino de Marlene levou as autoridades a descobrir um caso secreto entre Michael e Sheila King, que trabalhava em sua loja de carros usados. O detetive do caso suspeitou que Sheila pudesse estar envolvida no crime, mas na época não tinha provas suficientes para provar sua teoria. Ao longo das investigações, descobriu-se que Michael era proprietário de um estacionamento, onde, quatro dias depois do assassinato de sua esposa, foi encontrado o carro branco estacionado, como aquele visto nos arredores de sua residência no dia do crime. Foi encontrado no porta-malas desse carro uma bolsa, dentro da qual tinha fibras de uma peruca laranja. Provavelmente pertencia à peruca que o palhaço usou naquele dia para matar a Marlene. E também tinha fios de cabelo. As suspeitas em cima de Sheila e Michael aumentaram cada vez mais. Os dois foram vistos em um restaurante, viajando juntos, mas insistiam em dizer que era tudo apenas profissional. Na frente da casa de Marlene foram encontradas fibras laranjas, que eram da peruca do palhaço. Fibras semelhantes foram encontradas na sola de sapatos, que foram encontrados na casa de Sheila. Algumas testemunhas disseram que o sapato encontrado na casa de Sheila era idêntico ao que o palhaço usava. Descobriu-se também que Michael comprou um escritório para Sheila, onde eles passavam bastante tempo juntos e que a própria Marlene tinha conhecimento dessa situação. Tudo isso reforçava a ideia de que Michael pudesse ser o ator do crime com a morte de Marlene. Michael não só escaparia de um eventual processo burocrático e desgastante de divórcio, como também ficaria com todas as propriedades de sua esposa, seu dinheiro e todo o seguro de vida. Michael queria que a sua esposa fosse morta, mas ele não queria ser o autor do crime. Ele não queria pegar uma arma e dar um tiro na cabeça da esposa. Então, ele teve a ideia e pediu para a Sheila, a sua amante, fazer isso. Então, ele mandou ela ir até uma loja comprar o disfarce de palhaço, que dificultaria, claro, muito mais a investigação, que ela fosse lá, cometesse o crime e depois se livrasse de todas as provas. Um pouco depois do assassinato, os investigadores encontraram a loja em que a roupa de palhaço foi vendida e pegaram o testemunho de uma atendente que disse tê-la vendido a um cliente que procurava com urgência por uma fantasia de palhaço. Isso ficou marcado na memória da atendente pelo fato de que não se tratava de nenhuma data festiva e a cliente disse que não poderia esperar até o dia seguinte para fazer a compra, já que a loja estava fechando naquele momento. Ao ser questionada sobre a fisonomia da cliente, a vendedora afirmou que a mulher tinha olhos e cabelos castanhos e que vestia uma calça jeans. Ao ver uma foto de Sheila, a atendente reconheceu imediatamente e disse que foi a mulher que comprou a fantasia de palhaço. Foram localizadas também testemunhas que afirmaram ter visto Sheila Kim numa loja comprando balões e flores, que eram objetos que o palhaço segurava na mão no dia do assassinato de Marlene. Um advogado, que era amigo de Michael, revelou à polícia que uma vez ele perguntou ao amigo qual era a melhor forma de matar alguém sem ser descoberto. A resposta dada na ocasião foi com um disfarce, sobretudo um disfarce de palhaço. Apesar de tantas evidências, não havia qualquer prova física que pudesse ligar Michael ou Sheila à prisão. Ainda não havia tecnologia que pudesse analisar adequadamente as evidências mais concretas que haviam sido coletadas na época, no caso, as fibras da peruca laranja da peruca do palhaço. Mas os promotores não apresentaram acusações contra Sheila na época e o caso permaneceu sem solução durante vários anos. Sheila Kim se casou com Michael Warren em 2002. O casal se mudou para Virginia e por lá administravam um restaurante juntos. Sheila agora atendia pelo nome de Debbie e possuía o cabelo loiro, enquanto Michael insistia para que todos os chamassem pelo seu apelido, de apenas Mike. Em 2014, uma unidade de casos arquivados reabriu a investigação e testou novamente as evidências usando técnicas científicas avançadas. O teste do cabelo humano encontrado dentro do carro branco revelou que era idêntico ao cabelo de Sheila. Ela foi presa perto de sua casa na Virgínia em 26 de setembro de 2017 e foi transferida para a Flórida. Michael Warren estava com ela no momento. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e as autoridades disseram que ela estava muito despreocupada depois que a prisão foi feita e sorriu para as pessoas que estavam na sua volta, tirando fotos. Seu advogado Wayne Austin diz que ela espera ter o seu dia no tribunal. A defesa de Sheila alegou que testemunhas que estavam na casa de Marlene descreveram o palhaço como um homem alto. Eles também alegaram que a análise do cabelo era enganosa, acrescentando que os dados brutos do FBI indicam que um homem é o principal suspeito do caso e é o portador desse DNA. Os advogados de defesa argumentaram que ela é uma mulher inocente que não apresenta risco de fuga e deveria estar em prisão domiciliar até o seu julgamento. O julgamento de Sheila deveria começar em 2021, mas agora foi adiado para 2022 a pedido da defesa. Inicialmente, houve um atraso por causa da pandemia do Covid-19 também. Sheila, agora com 57 anos, permanece sob custódia das autoridades, aguardando o julgamento. Michael Warren nunca foi acusado formalmente pela morte de Marlene. Um vizinho do Michael e da Sheila disse que não acredita que a Sheila é a responsável por esse crime tão brutal que aconteceu em 1990. Ele disse que ela sempre foi muito simpática com ele e que eles se davam super bem e não consegue imaginar ela fazendo alguma coisa desse tipo. Mas a polícia pensa completamente diferente. Eles acreditam que finalmente tiveram provas o suficiente para provar que ela é a responsável por aquilo, que foi ela que usou o disfarce de palhaço naquela manhã. E eles estão no aguardo do julgamento, que acontecerá em março de 2022. Então, vendo assim, provavelmente ou ela receberá a pena de prisão perpétua ou a pena de morte, por causa do crime que ela cometeu e, provavelmente, ela será a culpada desse caso tão terrível. Os pais de Marlene Warren estão felizes que o assassino de sua filha foi pego, mas, ao mesmo tempo, sua mãe acrescentou. Está me levando de volta à memória e é bem difícil. Sinto vontade de chorar agora, mas estou feliz que finalmente isso acabou. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso cheio de coisas, né? Acho que eu, pelo menos, nunca conheci um caso em que uma pessoa usou o disfarce de palhaço para cometer o crime. Isso, por si só, já é bem assustador, já que muitas pessoas têm medo de palhaço e eu me incluo nessas pessoas. Então, imagine você abrir a porta, se deparar com um palhaço e depois levar um tiro. Para piorar, o caso levou praticamente 27 anos para ser concluído. Como eu disse para vocês, estamos aguardando o julgamento da Sheila para ver se ela será inocente ou culpada. Mais provavelmente que seja culpada, porque os advogados de acusação têm muitas evidências em cima dela. O fio de cabelo que era culpatível com o dela, que foi encontrado dentro do carro. Também as fibras da peruca de palhaço encontradas nos seus sapatos. Então, nós esperamos para ver o que vai acontecer. Eu também fiquei bem curiosa para ver se o Michael vai ser acusado de alguma coisa. Porque a gente olhando bem assim, provavelmente ele tem sim algum envolvimento nesse crime. Talvez ele foi o mandante, não sabemos ainda. Temos que aguardar o julgamento. Então, qualquer nova informação sobre esse caso, eu conto aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Irmão Bem. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho